Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, essa é o Edson Márcio e essa é o Maranau Bem, vou explicar o que é que vai acontecer É uma espécie de vlog de um dia Porque hoje é o aniversário do Emerson Para quem não sabe o Emerson, meu irmão mais velho Vamos dar um almoço, aqueles almoços de família Em que a família vem, nós convivemos Nada muito grande, mas nada muito pequeno também Então, venham comigo e eu vou vos mostrar Basicamente, o meu dia Como é que está a ser, como é que estão a ser organizadas as coisas E é isso Agora eu estou no meu quarto Estou a decorar a minha parede Com os desenhos aí Bárbicos Nada demais, mas quero que essa parede fique toda cheia de fones Então, vamos Hummm Hummm Molinho de banana Hummm Molinho de banana Comenteira Não devo isso Isso não é para a minha boca Agora, adivinhem o que eu estou a fazer Mais comenta Ahhhh Para ser mais exato Bolo de coco E aqui, mais para o lado O que é que temos? O que é que temos? Aquela chupa De nossos dias De nossa terra Cabo Verde Que todo mundo sabe Eu sou Cabo Verdeano Então tu não vou te esperar as cigares Não tem que ter o troco Não tem que ter o troco Não Para aqui no vídeo Não, não tem que ter o troco 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 Já te disse, Edson Edson, fica quieta A minha cara nem para parar na internet Gravidade Edson, fica quieta Hã? Não estou grávida Não está grávida Está aí Comentei que eu gostei Para, Marta, você acha que a gente ouviu? Não Não vai na pena você Não vai na nossa conversa Dá-me até aí Comentei a vergonha Oh Edson, você não, sei Ah, é, é, um susto Edson Mas na cozinha o que, hein? Hum Olha aqui no vídeo Está afilada Está afilada Seu pra ver No vídeo É só a libra, não é assim É só a libra, não é assim Estranho, estou aqui agora Eu chamo seu nome, mas você não está aqui Eu sei seu nome, mas você não está aqui Eu need você, eu need você, eu need você agora Eu need você agora Então não me deixe, não me deixe, não me deixe Eu acho que estou perdendo meu mind Vamos lá ir buscar o bolo do aniversariante Com a minha prima Carla Tuz, mostro quem é lá e para o carro agora Então não me deixe, não me deixe Oh, let me deixe, não me deixe Oh, let may down Justlet me down Don't let me down Don't let me down Jemira de frente Adoram a chanceção Para ouvir o Emerson Uma salva de paz Eita! Agradecer a presença de todos Amigos, família Estou a falar Amigos, família Agradecer a presença de todos É uma data muito especial Para nós O primeiro neto homem Davia e de Girón Que tem já a garra lá Mas pronto Enfim Emerson um jovem muito especial para nós Para nossa família Eu gosto muito Nós todos o amamos E pedimos Eu nesse discurso Parque do Anão Peço a ti, Emerson Muito juízo Nessa tua caminhada Que tu tenhas um caminho positivo E que tu sejas muito feliz Nas escolhas que quiseres E nós estamos aqui na Tecana Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Tchau.